Reinaldo Charão, atleta da Seleção Brasileira Paralímpica de Tiro com Arco, está de olho no Parapan do Chile em novembro. Além de colecionar títulos, receber o Bolsa Atleta, ele quer incentivar pessoas com deficiência a entrar para o esporte. Aprendi tudo no arco, a técnica, ter o equipamento adequado, bom, o resto tudo é mente dele. Fala aí o atleta da Seleção Paralímpica de Tiro com Arco, depois do primeiro mundial neste ano, de olho no Parapan do Chile em novembro. Atual bicampeão brasileiro e vice-campeão indoor das Américas em 2021 no arco composto paralímpico. E aqui no estado, Reinaldo Charão é tetracampeão no indoor e busca o bi até o final do ano nas etapas do outdoor. Essa história começou só há cinco anos, aos 40 de idade. Está naquela fase sedentária, em casa, não sabe o que fazer, te apaixona por um esporte como esse aqui. E qual é o fator do alto rendimento? Te obriga a treinar mais. 50 metros separam Reinaldo e a flecha do alvo. A mais de 350 quilômetros por hora, a flecha chega num piscar de olhos. Já o atleta, que treina sozinho no campo de areia, precisa suar para contar os pontos. Pesado, porque se a gente espera grandes resultados, e agora eu estou indo para o Parapanamericano, no Chile, né? Então, quanto melhor a condição de treinamento, isso vai refletir nos resultados. A recente carreira do Reinaldo, que está só começando, também motiva para novos desafios. O alvo, agora, é divulgar o esporte e incentivar novos atletas. Onde a gente quer trazer a gurizada aí do ambiente escolar aí, para experimentar o tiro com o arco, né? E dentre esses, começar a selecionar também quem possa aí entrar nos campeonatos brasileiros escolar, e quem sabe até em outros campeonatos aí. Legenda Adriana Zanotto